Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo da ovelha Lulu. Nesse vídeo nós vamos terminar a ovelha, é a segunda e última parte. Então, eu espero que vocês estejam gostando desse projeto. No primeiro vídeo nós fizemos o corpo, a cabeça, bordamos o focinho, colocamos os olhos. E nesse vídeo nós vamos concluir fazendo a roupa, terminando a cabeça com os pontos pipoca, as orelhas. Então, vamos lá terminar a nossa ovelha Lulu. Nós vamos começar fazendo a roupa da ovelha. Eu vou utilizar a linha Amigurumi nesse tom de rosa. Nós vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente com 42 pontos. Vamos fazer uma corrente com 42 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, está aqui a minha corrente com 42 pontos. Nós vamos fazer agora, vamos emendar uma ponta com a outra com um ponto baixíssimo. Vamos observar a posição para que ela não fique dobrada, para que ela fique bem certinha. Vamos emendar uma ponta na outra, ó. Já estava ficando errado aqui. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da corrente. Vamos subir duas correntinhas e vamos trabalhar com pontos altos. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto da corrente. Vamos fazer essa volta com um ponto alto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Vamos encerrar essa primeira volta com um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Nós subimos duas correntes, né? No início. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no segundo ponto daquela corrente que subimos no início. Vamos fechar com um ponto baixíssimo e vamos fazer, nessa segunda volta, um ponto alto e um aumento. Vamos fazer essa sequência por toda a volta. Fazemos um ponto alto e no próximo ponto, dois pontos altos juntos, que seria o aumento. Então, nós vamos fazer um ponto alto, no próximo, um aumento de ponto alto. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, terminei aqui, vamos encerrar com um ponto baixíssimo novamente, subir duas correntes. E agora, vamos fazer duas voltas com pontos altos. Um ponto em cada ponto. Um ponto alto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer duas voltas. Quando encerrarmos essa volta, vamos encerrar com um ponto baixíssimo, subir duas correntes e fazer mais uma volta. Então, aqui, ó. Já fiz as duas voltas de pontos altos. E na última volta, nós vamos fazer um detalhe na barra do vestido. Vamos fazer o seguinte. Fiz um ponto baixo. E vamos fazer... Três pontos altos dentro do mesmo ponto. Pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. Pulamos um ponto. E no próximo ponto, fazemos três pontos altos novamente. Vamos fazer três pontos altos dentro do mesmo ponto. Pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. Pulamos um ponto novamente. Fazemos três pontos altos juntos. Vamos seguir essa sequência até o final da volta. Eu vou adiantar aqui. Então, pessoal, ó. Terminei a sequência. E agora, vamos fazer a parte de cima do vestido. Nós vamos colocar a linha, dar um nozinho em qualquer parte do vestido. O ideal seria deixar aquelas emendas que fizemos para trás. Elas são discretas, mas vamos deixá-las para trás. Viradas para trás. Nós vamos subir duas correntes. Duas correntinhas. E vamos fazer... Doze pontos altos. Vamos fazer doze pontos altos. Quando contarmos com as duas correntinhas que subimos, vamos ficar com treze pontos altos. Então, vamos fazer um ponto em cada ponto... Por doze vezes. E vamos ficar com treze pontos, por conta daquelas duas correntes que subimos, ela conta como um ponto. E vamos fazer um ponto. Agora, vamos subir duas correntes novamente. Viramos um trabalho, o trabalho. Vamos fazer um ponto alto dentro do primeiro ponto que fizemos. E vamos seguir fazendo pontos altos. Vamos ficar com treze pontos altos. Ao final dessa volta, um ponto alto em cada ponto. E vamos ficar com treze pontos altos. Lembrando de começar o primeiro ponto sempre... No primeiro ponto que fizemos. Então, terminei aqui, ó, a segunda volta. Fazendo treze pontos altos. Vamos subir duas correntes novamente. Virar o trabalho. E vamos fazer mais treze pontos altos, pegando no primeiro ponto. Vamos fazer treze pontos altos novamente. Quando terminarmos essa volta, vamos fazer, subir mais duas correntes, virar o trabalho e fazer mais uma volta de pontos altos. São quatro voltas de pontos altos, de treze pontos altos. Terminando a última volta, nós terminamos aqui do lado direito do trabalho. Eu vou subir agora 25 correntinhas. Vou fazer uma corrente com 25 pontos. Vai ser a alça do vestido, que vai dar a volta pela cabeça da ovelha. E vamos prender na outra ponta com um ponto baixíssimo. Então, resumindo, nós fizemos quatro voltas com treze pontos altos cada volta. E na última volta, nós começamos uma corrente com 25 pontos pra fazermos a alça do vestido. E fechamos no primeiro ponto do outro lado com um ponto baixíssimo. Vamos cortar a linha, arrematar. Agora, vamos dar início aos cabelinhos da ovelha com o ponto pipoca. Eu vou mostrar pra vocês, eu sei que existe várias maneiras de fazer o ponto pipoca, mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse aqui. Nós vamos começar fazendo, eu já adiantei aqui, você vai fazer um anel mágico com seis pontos baixos dentro desse anel. Então, você pausa o vídeo, faz um anel mágico com seis pontos baixos dentro. E vamos fazer, vamos começar agora fazendo. No primeiro ponto do anel mágico, vamos subir uma corrente com dois pontos. E dentro desse mesmo ponto, vamos fazer uma pipoca. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer três pontos altos dentro desse mesmo ponto, que é o primeiro ponto do anel mágico. Nós vamos fazer três pontos altos, porque subimos duas correntes e essas duas correntinhas vai contar como um ponto alto. Nós vamos introduzir a agulha no segundo ponto daquela correntinha que subimos. Nós vamos puxar a linha do último ponto alto que fizemos por dentro dessa argola e vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha. No próximo ponto que fizemos dentro do anel mágico, nós vamos repetir o processo. Vamos fazer quatro pontos altos dentro do mesmo ponto. Quatro pontos altos. Soltamos a agulha, introduzimos a agulha no primeiro ponto alto que fizemos e puxamos essa laçada por dentro desse primeiro ponto. E fazemos e subimos uma corrente. Novamente, no próximo ponto, nós vamos fazer quatro pontos altos. Essa pipoca, ela vai ter sempre quatro pontos altos. Vamos fazer seis pipocas nessa primeira volta. Fazemos quatro pontos altos, soltamos a argola, introduzimos a agulha no primeiro ponto alto e puxamos essa argola por dentro do primeiro ponto alto e subimos uma correntinha. No próximo ponto, vamos fazer o mesmo, vamos repetir isso por seis vezes. Então, terminei aqui fazendo as seis pipocas, sempre com uma correntinha entre elas. Agora, vamos introduzir aqui a agulha no primeiro ponto que fizemos, na primeira pipoca. Quando fechamos a pipoca, ela fica com um ponto atrás dela. Então, nós vamos introduzir a agulha nesse ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, vamos percorrer até a correntinha que fizemos entre uma pipoca e outra com um ponto baixíssimo, apenas para começar a nova pipoca entre a primeira e a segunda pipoca. Sempre que terminarmos uma volta de pipoca, nós vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais um ponto baixíssimo até chegarmos no próximo ponto entre uma pipoca e outra, porque sempre vamos fazer uma pipoca entre uma pipoca e outra. Então, nesse começo de volta, vamos fazer isso, vamos fazer mais um ponto baixíssimo até chegarmos entre uma pipoca e outra. E vamos fazer novamente. Vamos subir entre uma pipoca e outra naquela correntinha que fazemos. São nessas correntinhas que vamos fazer novas pipocas. Então, nessa segunda volta, nós vamos fazer doze pipocas. Duas pipocas em cada. Fiz uma pipoca aqui. Quatro pontos altos. Soltei a agulha, fui no primeiro ponto alto e puxei. Fiz aqui a correntinha. E no mesmo lugar, nós vamos fazer outra pipoca. Sempre vamos fazer as pipocas nessa correntinha que subimos, que fazemos entre uma pipoca e outra. Nós vamos fazer mais uma pipoca. Solto a corrente, a laçadinha, puxo por dentro do primeiro ponto. E agora, subo um ponto na corrente. Então, fiz duas pipocas dentro do mesmo lugar. Agora, vou para o próximo e vou fazer mais duas pipocas. Então, nessa volta, nós estamos fazendo um aumento de pipoca em cada espaço. Vamos ficar com doze pipocas ao final dessa segunda volta. Então, sempre nessa correntinha que subimos, entre uma pipoca e outra, nós vamos fazer as pipocas. Subo quatro pontos altos. Solto a linha. Volto no primeiro ponto alto que fiz. E por trás deles, eu puxo essa argolinha que ficou. Assim que eu puxo, eu faço um, subo uma corrente novamente e vou para o próximo e faço mais duas pipocas. Vamos fazendo duas pipocas até chegarmos ao final da volta. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, terminei aqui as pipocas, vamos fazer da mesma forma. Vamos... Ah, soltou. Soltou. Vou puxar novamente. Fazendo uma correntinha. Agora, eu vou aqui na primeira... Corrente que fizemos. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E como trabalhamos entre uma pipoca e outra, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Apenas para começarmos no lugar certo. E vamos subir duas correntes novamente. Finalmente, fazer três pontos altos e vai somar quatro pontos altos. Com as duas correntes que subimos, nós vamos fazer a primeira pipoca. Nessa terceira volta, nós vamos fazer uma pipoca e um aumento de pipoca. Por seis vezes. No primeiro espaço, fazemos uma pipoca. No segundo, fazemos duas pipocas. No próximo, fazemos uma pipoca. No outro, fazemos duas pipocas. Então, vamos seguir essa volta assim. Fazendo uma pipoca e um espaço. No próximo, um aumento de pipoca, que são duas pipocas. E aí, no próximo, uma. No próximo, duas. Uma e duas. Sempre lembrando que quando terminar cada pipoca, subir uma correntinha. Então, nessa terceira volta, ficamos assim. Com uma pipoca, no próximo, um aumento de pipoca. Eu já fiz uma pipoca, nesse aqui eu vou fazer duas. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Nessa próxima volta, nós vamos fazer duas pipocas. e um aumento de pipoca. Vamos encerrar aqui essa volta. Aqui, como vocês podem ver, ó. Por trás das pipocas, aparece aquela correntinha que fazemos entre uma pipoca e outra. E é nessa corrente que nós fazemos as pipocas ou os aumentos de pipocas. Então, encerrei aqui e novamente fiz um ponto baixíssimo para percorrer até o ponto onde fazemos a pipoca. E agora, vamos fazer duas pipocas e um aumento. Nós fazemos, no primeiro espaço, uma pipoca. No segundo espaço, outra pipoca. E no terceiro espaço, fazemos um aumento de pipoca. Duas pipocas no mesmo lugar. E repetimos essa sequência até o final. Fazendo uma pipoca. No próximo, uma pipoca. E no próximo, um aumento de pipoca. Duas pipocas no mesmo ponto. Então, eu vou terminar aqui essa volta, essa sequência, fazendo duas pipocas e um aumento de pipoca. Vou terminar e volto com vocês. Encerramos a volta novamente. Fazemos um ponto baixíssimo até chegarmos ao espaço onde vamos começar as pipocas. E nessa volta, vamos fazer três pipocas e um aumento. Vamos fazer uma pipoca. No próximo espaço, vamos fazer outra pipoca. No próximo, vamos fazer mais uma pipoca. E no próximo, vamos fazer um aumento de pipoca. Duas pipocas no mesmo espaço. Sempre lembrando de fazer, assim que terminar a pipoca, subir aquela correntinha. Entre uma pipoca e outra, fazemos sempre um ponto baixo, que é a correntinha. Então, nessa sequência, nós estamos fazendo três pipocas e um aumento. Fazemos uma pipoca, no próximo ponto, mais uma pipoca e no próximo, um aumento. Não, mais uma pipoca e no próximo, um aumento. E repetimos essa sequência. De três pipocas e um aumento até chegarmos ao final da volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. E aí, vamos fazer uma pipoca. E aí, vamos fazer uma pipoca. E aí, vamos fazer uma pipoca. E aí, vamos fazer uma pipoca em cada espaço. Uma pipoca em cada. Vamos fazer duas voltas seguidas com uma pipoca em cada. Então, eu já fiz aqui, já adiantei. Vocês pausem o vídeo e façam de vocês. Eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui, com uma pipoca em cada espaço, sem aumentos. E está pronta essa parte das pipocas. Agora, nós vamos fazer as orelhas da orelha. Eu vou também adiantei aqui, porque esse vídeo ficou muito longo, mas eu vou deixar aqui a receita da orelha para vocês fazerem com a linha branca, a mesma linha do corpo. Vou deixar aqui na descrição, na descrição não, vou deixar aqui na tela mesmo, a receitinha das duas orelhinhas. E aí, vamos fazer as orelhas da orelha. 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 E aí, vamos fazer as orelhas da orelhas da orelha. E aí, vamos fazer as orelhas da orelha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto